Cupons de desconto do aniversário do AliExpress 2024 Moedas de desconto do AliExpress Onde eu vejo o desconto no produto e como eu consigo elas O desconto no produto você consegue ver aqui E para conseguir as moedas é desse jeito Na tela inicial você vai clicar em moedas Todos os dias podemos resgatar novas moedas Então você vai clicar em resgatar E depois você pode clicar novamente E conseguir resgatar mais moedas Clique em todas as opções para resgatar o máximo de moedas Aqui no site ou aplicativo do AliExpress A gente vai escolher um produto que tenha desconto em moedas Como por exemplo esse aqui Que a gente vai ver aqui 2% off extra Isso quer dizer que se você tiver moedas Você vai ter um desconto de 2% Mas esse desconto pode aumentar Para fazer isso a gente vai vir aqui em compartilhar Nessa setinha aqui em cima E vai vir aqui em cópia Beleza Feito isso a gente vai lá para o grupo do Telegram Que eu estou deixando aqui na descrição E também no primeiro comentário Aqui no grupo do Telegram A gente vem e vai colar Todo esse texto aqui em cima A gente vai apagar Para funcionar direitinho Beleza? Agora é só enviar Ele vai apagar o seu link E vai gerar um novo Aqui com mais desconto em moedas Vamos conferir? Olha que beleza Foi de 2% para 7% de desconto Com seu saldo de moedas E aí E aí